Não é feita porque está dentro de uma reserva de vírus e nós temos um projeto do Congresso que essa questão, essa crise na Ucrânia e na Rússia, na crise apareceu uma boa oportunidade para a gente. Temos um projeto desde 2020, tem exatamente dois anos agora, que permite então nós formarmos essa terra de vírus. A qualidade desse áudio não é das melhores, porque é uma transmissão no YouTube, mas deu para entender, né? Numa entrevista a uma rádio de Roraima, o presidente Jair Bolsonaro disse que a guerra na Ucrânia abre uma oportunidade para a exploração de terras indígenas. Ele fazia uma referência ao projeto de lei 191, que propõe liberar a mineração em terras indígenas, assim como a construção de hidrelétricas e o plantio de transgênicos nessas áreas protegidas. O texto estava parado na Câmara, mas ganhou regime de urgência na quarta-feira com apoio do Centrão e da bancada ruralista, sob a batuta do líder do governo na casa, deputado Ricardo Barros. Nós apenas vamos enfrentar uma realidade que já existe, já tem mineração em terra indígena, sem proteção social, sem proteção ambiental, sem arrecadar impostos e prejudicando a saúde dos índios. É isso que nós vamos evitar, regulamentando o artigo da Constituição que, desde 1988, aguarda essa manifestação do Congresso Nacional. O pretexto é acelerar a exploração de potássio e outros insumos utilizados na fabricação de fertilizantes, diante das dificuldades de importar o produto da Rússia e da Ucrânia. Mas o texto do PL191 é tão amplo que vem sendo chamado por ambientalistas de x-tudo. A única deputada federal indígena, Joênia Wapshana, protestou na tribuna da Câmara. Quem pensa que vai solucionar a economia do Brasil, está errado. Porque a imagem do Brasil vai fazer que os financiadores e investidores parem de apoiar a economia brasileira. E não é isso que a gente quer. Para resolver essa situação dos fertilizantes, há outra alternativa que não seja explorar os recursos naturais dessa forma acelerada, de urgência, que não sabemos nem o texto. Na quarta-feira também houve protestos em Brasília, reunindo defensores do meio ambiente, representantes de povos indígenas e artistas, como o cantor Caetano Veloso. Mas, afinal, o que muda exatamente se o projeto de lei for aprovado? A que interessa liberar a exploração de terras indígenas? Qual a importância dessas áreas para a preservação da floresta? E quais serão as consequências ambientais e econômicas dessa lei? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou a Carolina Moran, hoje sim o Roberto Maltic. E neste episódio, converso com o Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas, ex-diretor do Greenpeace no Brasil e fundador do Instituto Socioambiental. Fique com a gente! Sérgio Leitão, a Câmara aprovou o regime de urgência para o projeto de lei que libera mineração em terras indígenas. É um projeto já antigo, que já estava parado na casa, mas agora surgiu esse pretexto da guerra na Ucrânia. O que muda se esse projeto de lei for aprovado? O que muda nas atividades permitidas em terras indígenas? Mas, do ponto de vista do que é a ilegalidade hoje presente na exploração mineral na Amazônia, ela não muda a situação do real, porque o objetivo final desse projeto, e isso é o mais grave dele, é exatamente dar legalidade ao que se faz de errado hoje, que são as atividades que ficam se apresentando como sendo de caráter social, porque seriam feitas por aquele modelo antigo da garimpagem, e que hoje o que a gente vê na Amazônia são grandes empresas, grandes DTVMs, que são aquelas distribuidoras de títulos e valores mobiliários, que são autorizadas a comprar ouro e que estão operando nas duas pontas do sistema. O que é operar nas duas pontas? Elas são empresas responsáveis pela compra, mas também são ligadas à atividade de exploração e de extração do ouro. Então, o que a gente vê hoje é o seguinte, o objetivo desse projeto de lei que recebeu o regime de urgência, que é o PL-191 do ano de 2020, é legalizar o que se está fazendo hoje de maneira criminosa na Amazônia. Imagens de satélite mostram que o desmatamento está acelerando também em partes da floresta antes preservadas, como o sul do estado do Amazonas, perto da divisa com Acre e Rondônia. Na região, a destruição da floresta tem um ritmo de 420 campos de futebol por dia. que é uma exploração sem nenhum controle, sem nenhum tipo de cuidado com o meio ambiente, que desmata, que joga muito mercúrio no rio, que traz graves ameaças físicas em função de conflitos armados, como a gente já viu acontecer na terra indígena em Anomami. E o que se faz é isso, é legalizar a atividade de destruição da maior floresta tropical do planeta. Agora, Sérgio, esse projeto vai além, né? Porque além de mineração, ele permite construção de hidrelétricas, plantio de transgênicos, é um verdadeiro libera-geral, né? Ele é um libera-geral. Lógico que a atividade de mineração, ainda mais com essa mentira dita pelo presidente, de que a situação do ponto de vista da exploração do potássio e do fosfato, que é fundamental para a agricultura brasileira, dependeria. E o que a gente verifica é que 90% dos requerimentos para esse tipo de exploração estão fora de terra indígena, fora de terra indígena. Terra indígena não é o menor obstáculo. E o que o projeto quer mesmo é fazer a legalização dessa exploração completamente irregular em relação ao ouro. O ouro é o grande fator de cobiça para a exploração nas terras indígenas e em unidades de conservação. Basta que a gente diga, levantamentos do Instituto Escolhas, existem mais de 6 milhões de hectares de extensão em unidades de conservação em terra indígena requeridas exatamente para se fazer esse tipo de exploração. E o que a gente mostrou também é que a exploração já existente na Amazônia, ela não causa nenhuma mudança no quadro social. Ela não melhora os indicadores de saúde, não melhora os indicadores de educação, não melhora o indicador de geração de emprego e não melhora o indicador de produto interno bruto. Ou seja, ela deixa um enorme racho de destruição e quem ganha? Os empresários dessa mineração ilegal e clandestina que querem com esse PL apenas a regularização das suas atividades, mas não a responsabilização que deve ocorrer quando você tem uma empresa ou um empresário sério fazendo o seu trabalho de gerar riqueza para o país. Pois é, eu ia justamente perguntar quem interessa a aprovação desse projeto. Você já falou desses empresários que são grandes conglomerados hoje que exploram o garimpo na Amazônia, mas a bancada ruralista boa parte está apoiando esse projeto também. Tem o interesse do agronegócio? Tem o interesse do jogo de troca do Congresso. Porque nesse circuito da felicidade que alguns grupos patrocinam à custa dos interesses da nação, isto é uma relação de troca. Ou seja, a bancada do agronegócio apoia essa bancada dos interesses da mineração ilegal e clandestina na Amazônia que ainda se vende como sendo as dos garimpeiros e em troca vai obter também apoio para os seus projetos. Então, esse apoio do agro é apenas uma troca de favores entre setores que hoje causam profundos danos à agenda ambiental do país e, o que é pior, a agenda dos interesses comerciais do país no exterior, porque o que a gente está vendo é que este ouro ilegal que é extraído da Amazônia sem nenhuma comprovação de origem, que é justamente o que a gente está pedindo em um projeto de lei apresentado pelo senador Fabiano Contarato ao Congresso, é que essa mineração possa mostrar de onde ela saiu. E a gente tem indicado o descontrole do Banco Central, porque essas DTVMs, essas distribuidoras que contam esse ouro ilegal na Amazônia deveriam ser fiscalizadas pelo Banco Central e não o são. Então, você tem uma situação hoje que o governo que deveria controlar não controla via Banco Central, o governo que deveria fiscalizar via Ibama não fiscaliza porque a atividade de fiscalização foi completamente desestimulada e, o que é pior, o presidente da República envia um projeto de lei ao Congresso exatamente legalizando as atividades que são destruidoras da floresta amazônica e geradoras de profundos conflitos sociais e ambientais. Portanto, o que a gente tem é uma situação de descontrole. Para os povos indígenas, tem alguma vantagem na aprovação desse tipo de projeto? Porque um discurso comum do presidente, de quem apoia esse projeto, é essa história de que os indígenas querem ser integrados à sociedade, eles também querem explorar economicamente. Tudo que um fazendeiro faz na sua terra, o índio poderia fazer na dele também. Sim. Ela deve ser aprovada e é direito dele. Quer explorar de forma legal a sua terra, não só para a agricultura, vem com o pagarimpo. Perfeito. Muita coisa é feita, até o Pix. Mas a realidade é diferente disso, né? A realidade é diferente e o que a gente vê na prática é que as organizações indígenas e diferentes povos indígenas se revezam em mostrar todos os dias os graves conflitos, como é o caso da terra indígena em Anumami, que tem mais de 700 mil hectares requeridos como de objeto de interesse da exploração do ouro, que hoje sofre uma invasão bastante dura, inclusive onde se misturam cartéis criminosos. É recorrente na mídia as informações sobre a presença de elementos do PCC ali fazendo o controle da atividade, usando armamento pesado. E o que é pior, para a gente ter uma ideia dessa estrutura bilionária que se movimenta em torno dessa exploração do ouro, que não tem nada a ver com uma atividade de pequenos garimpeiros, mais de 60 aeronaves foram apreendidas naquela terra indígena. Então isso dá uma ideia da dimensão. Os índios não ganham, os índios ficam com o ambiente destruído, ficam com seu tecido social completamente desestruturado em função da presença de milhares de homens invadindo um território que deveria estar protegido. E o que a gente vê hoje de maneira muito concreta é as organizações indígenas e os principais povos que sofrem com o problema pedem completamente que essa atividade não seja legalizada. Exatamente o que o projeto de lei do presidente Bolsonaro quer fazer, contrariando inclusive a nossa Constituição. O Sérgio, qual é a importância das terras indígenas para a preservação ambiental da floresta? Elas funcionam quase como um cinturão de proteção para conter o avanço da grilagem e do desmatamento. Primeiro porque é onde existe a maior parte das florestas preservadas. Terra indígena na Amazônia significa lugar onde tem floresta. Segundo lugar, são lugares onde tem rios altamente fundamentais para toda a questão hídrica da região, já que nós estamos falando de uma região que tem um destaque ou o seu destaque é exatamente a presença de grandes rios como o rio Amazonas, o rio Tapajós, o rio Negro. E terceiro, essa floresta é que fornece água para o restante do país sob a forma dos rios voadores. Então ela é fundamental para aquilo que a gente chama o regime de chuvas que faz a agricultura do país ser uma das grandes provedoras de alimentos do mundo. Então quando se destrói a floresta Amazônica, quando se patrocina esse tipo de projeto, se está fazendo um mal à economia do país e ao equilíbrio climático do planeta Terra. E é ruim inclusive para o agronegócio, né Sérgio? Você já falou um pouco sobre isso, sobre a imagem dos produtos do Brasil lá fora, mas inclusive por essa questão do regime de chuvas e tudo mais, é ruim para o próprio agronegócio esse avanço do desmatamento e do desequilíbrio ambiental. Exatamente, porque uma das questões que a gente tem levantado e é importante a gente entender é que existe, por exemplo, na União Europeia uma legislação que fala que quando um produto que é exportado para aquele bloco provém de áreas de conflito, ou seja, onde tem graves tensões sociais, graves violências físicas, como tem acontecido na Amazônia, porque lá esses grupos agem manipulando armamento pesado em relação à terra indígena Yanomami. O estopim da tensão aconteceu na comunidade de Palimiú, ao norte de Roraima. Garimpeiros a bordo de um barco abriram fogo contra os Yanomami, inclusive mulheres e crianças. A Polícia Federal foi comunicada sobre a morte de três garimpeiros, mas elas não foram confirmadas. Um Yanomami foi baleado de raspão na cabeça. Então, que a legislação europeia prevê que o reconhecimento de um determinado país como uma zona de conflito impõe a esse país severas condições para que ele demonstre que aquilo que ele está vendendo, seja um quilo de ouro ou um quilo de soja, não foi produzido exatamente em função de um conflito armado com graves consequências sociais, ambientais e de desrespeito aos direitos humanos. O que a gente está vendo hoje na Amazônia? Exatamente isso acontecer. Por conta disso, inclusive, o Instituto Escolhas está pedindo que o Brasil possa ser assim reconhecido para que nós tenhamos a obrigação de demonstrar que o ouro que sai da Amazônia não carrega junto dor, sofrimento, morte, floresta destruída. Portanto, o país tem uma enorme responsabilidade e pode sofrer consequências gravíssimas, que são sanções econômicas, exatamente porque hoje ele patrocina, ele banca e ele fornece todo o lastro político que é dado pela Presidência da República exatamente para atividades que jamais poderiam estar ocorrendo como ocorre na Amazônia, com muita destruição e com muito desrespeito. Para além da preservação da floresta, que é importantíssima e também desses povos originários, essas reservas indígenas poderiam ser aproveitadas do ponto de vista de oportunidade de negócios, da bioeconomia, de que forma? Relativamente se fazendo aquilo que os índios pedem há muito tempo, que são oportunidades de desenvolver projetos que gerem riqueza, façam a geração de renda, mas de uma maneira sustentável, recebendo inclusive um aporte de crédito, um aporte de tecnologia, de ciência e pesquisa que já foram dadas para outras atividades no Brasil. Por que a gente não pode fazer isso com a nossa biodiversidade? O que a gente tem investido? Quais são as linhas de crédito para beneficiar essas comunidades que têm diferentes linhas de produtos que não ganham escala? Exatamente por quê? Para ganhar escala precisa de investimento em tecnologia. E o que a gente está mostrando hoje é que a pressão que se faz sobre esses territórios para que eles abracem atividades predatórias, como é o caso da exploração do ouro, é justamente para justificar aquilo que se deixa de fazer, que é oportunizar situações novas de investimentos que permitam esses produtos da chamada bioeconomia terem condições de competir. Do jeito que está hoje, é uma covardia. Você exige de uma atividade que não recebe nem apoio nem tecnologia que ela possa dar a mesma rentabilidade do que uma atividade predatória. Se a gente não mudar esse jogo perverso, sempre haverá um presidente Bolsonaro de plantão para dizer que tem que destruir a Amazônia e fazer a exploração de ouro, porque é isso que vai gerar renda para essas comunidades. De um lado, o governo apresenta esse projeto para liberar mineração e outras atividades nas reservas indígenas que já existem, e de outro, as demarcações de novas áreas estão paralisadas praticamente. E aí é uma das grandes maldades desse projeto enviado pelo presidente Bolsonaro, porque ele diz lá que só poderá ficar a salvo de receber atividades de exploração aquelas terras indígenas que já foram homologadas. O que é uma terra indígena homologada? É uma que já conseguiu percorrer todas as etapas de um procedimento de demarcação, chegou na última etapa, que é na mesa do presidente da República. Na hora que o presidente, que não está assinando, que sentou em cima desses decretos de homologação e não libera, exige uma condição que ele está bloqueando que aconteça, o que ele está dizendo na prática? Eu vou fazer com que, por conta do projeto que eu enviei, do texto que eu elaborei, com que essa atividade de mineração se incida, ocorra sobre o maior número possível de terras indígenas. O texto, apresentado pelo governo, permite, entre outras coisas, que o presidente apresente projetos de mineração ao Congresso, mesmo que as comunidades indígenas discordem. Autoriza o início da mineração em caráter provisório, ainda antes da aprovação do Congresso. Hoje, a mineração nessas áreas não está regulamentada. Então, foi um projeto construído com o olhar da maldade de quem quer liberar essa exploração e quer restringir aqueles direitos que a Constituição assegurou. Quais são esses direitos? Os índios têm que ser ouvidos, a sua opinião tem que ser levada em consideração e o Congresso Nacional precisa dar autorização para que essa atividade ocorra. Ou seja, como se tem um avanço, tanto é que nos últimos anos somente em terra indígena houve um aumento de 500% na exploração por parte da garimpagem, e no caso das unidades de conservação um aumento de 300%, ele visa consolidar uma situação que o próprio governo permitiu que acontecesse, inclusive quando tirou a força da fiscalização. Qual foi a grande reclamação desde que o governo Bolsonaro iniciou? Exatamente o desmonte das atividades de fiscalização. Tem um julgamento ainda em suspenso na STF, que é aquele do Marco Temporal, né? A tese do Marco Temporal defende que indígenas só podem exigir a demarcação de terras em caso de ocupação antes de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição. Isso gera também uma certa insegurança da gente não saber o que pode não ser terra indígena, o que pode mudar a partir de uma decisão. Do ponto de vista da legalidade, é claro e objetivo de que terra indígena não carece e não precisa de nenhum Marco Temporal. Porque o Marco Temporal seria dizer o seguinte, aquilo que foi desrespeitado, aquilo que foi invadido, aquilo que não foi assegurado aos índios em função de um processo histórico de negação dos seus direitos estará assim consolidado e não tem mais nada para ser feito. Isto é a discussão sobre o Marco Temporal. O que é que a Constituição diz? Diz que os índios, quando reivindicam a terra, provam que tiveram uma relação de ocupação e provam, inclusive, que se estão fora ou foram, porque foram dali desapossados, foram expulsos por um processo histórico de violência, esse direito desse reconhecimento e da devolução desse território é assegurado. E é assim que vem ocorrendo, principalmente desde 1988, quando o Brasil fez essa nova Constituição, que assegura esses direitos. Essa tentativa de, no Supremo, criar um Marco Temporal é para estabelecer exatamente uma espécie de linha de perda de direitos, da qual a Constituição nunca autorizou que pudesse existir. Pelo contrário, ela sempre deu margem e base para que a gente entendesse que os direitos indígenas são imprescritíveis. Imprescritíveis quer dizer o seguinte, que podem ser requeridos a qualquer tempo, exatamente em função de um processo histórico de desapossamento que precisa ser devidamente reparado. Para a gente fechar, Sérgio, você acredita que haverá judicialização do tema, caso esse projeto de lei seja aprovado? E sendo aprovado, ele vai gerar danos que podem ser revertidos no futuro, num outro governo, por exemplo? O projeto é cheio de erros do ponto de vista constitucionais de legalidade. Ele não garante que os índios serão ouvidos, como pede a Constituição. Ele não garante que o Congresso terá que dar autorização, como exige a Constituição. E mais do que isso, ele cria uma situação de restrição que também a Constituição não autoriza, porque terra indígena, independente inclusive do ato de demarcação em última instância finalizada pelo Presidente da República, ela não deixa de perder sua proteção. Quando ele cria esse tipo de restrição para diminuir direitos, ele afronta e desrespeita a Constituição. E mais do que isso, ao legalizar atividades que estão ocorrendo em caráter de ilegalidade, como são esses garimpos na Amazônia, que vão ficar com uma espécie de via preferencial para continuarem suas atividades, ele também nega aquilo que a Constituição diz que precisa acontecer. Mineração só pode acontecer na Amazônia se tiver autorização do Congresso e autorização dos índios. Em função das ilegalidades cometidas pelo projeto, a decisão e a palavra final ficará na mão do Supremo Tribunal Federal, felizmente. Sérgio Leitão, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Esse foi o O Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do Jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Neste episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou o áudio do canal do YouTube Foco do Brasil. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malini. Até mais! Sérgio Leitão